Não do canal original, eu sei porque você tá triste, eu gostaria de anunciar pra galera essa tristeza, eu sei, ó, antes de falar pra galera, eu vou dizer assim, ó, deixe de lado esse baixo astral, ergue a cabeça, esqueça o mal, que agindo assim, será vital para o seu coração, em cada experiência, você aprende uma lição. É, galera, posso falar, não é simples não, galera, vocês lembram que eu anunciei que pretinha, a cachorrinha, a cadelinha de Nau do canal, tava a prenha, de pé de pano, o fiel escudeiro de Nau, e aí, infelizmente, foi o que que aconteceu não? Pô, velho, um virose, um virose, bateu um virose nos cachorrinhozinho, é, galera, foi, eles ficaram, estavam ótimos, quem viu a resenha aí, percebeu que os cachorros, aparentemente, eles estavam saudáveis, quer dizer, eles nasceram bem, não foi? Pô, correndo, tinha uns que estavam correndo até atrás de mim já, tá ensinando já pra pegar eles, tá ensinando pra pegar vocês, rapaz, e aí galera, eles foram uns quatro, não foi não? Uns quatro, uns quatro, pegou em um, aí foi passando um pro outro, passando um, passando um pro outro, inclusive a gente, rapaz, negócio, negócio estranho, viu galera, entendeu, pai? Os quatro filhotinhos, já peguei, já peguei o amor por eles, entendeu? É, já peguei, até eu já tava, já tava, já, eu já tava já me vendo, tomando, levando a carreira deles, ficava lá dentro de casa, lá, brincando comigo lá na sala, onde eu ia, ele ia atrás, entendeu, pai? Botava a ração na mão, se ele comia na minha mão, então, velho, o carnaval pra mim não vai ser muito alegre. Ah, mas aí você não vai deixar de curtir por causa disso, é vida que segue, pô. É, velho, isso é isso. Então galera, esse vídeo, na verdade, eu abordei não aqui, só pra anunciar isso, porque algumas pessoas eu tava perguntando, cadê os filhotes, cadê os filhotes de pé de pano? É verdade, é, não, mas é, é, e aí, inclusive até pé de pano também, ele ficou meio cambaleado, é, tá meio, tá meio aduentado, pé de pano, é, tá meio aduentado, pé de pano, é, tá meio aduentado, tá, é, ele sentiu, ele sentiu, velho também, sentiu, velho, é, entendeu? Ela tava brincando, né? Ah, rapaz, isso que eu tô sentindo aqui, só quem tem animal, quem tem amor animal, que sabe o que eu tô falando aqui. É, aí, só quem tem amor mesmo, quem tem amor, quem gosta, que se apega. Não é assim, rir, 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 rir todo dia não, tem momento que é isso aí, velho. E a vida é isso, né, não é só alegria, não é só, não é só mar de rosa. Não, não. Não é só calmaria, o mar também tem suas tempestades, mas passa, mas passa, vida que segue, é, mas é isso mesmo, entendeu? Foi bom porque a galera fica sabendo também, né? Mas, vou melhorar, claro que eu tenho que melhorar, a vida continua, entendeu? Com certeza, com certeza. Vou arranjar outro, que comigo eu gosto de animal, gosto de animal, entendeu? Pé de pano não é brincadeira, você já caiu as tropeitinhas, né? Não, não. Vou ver que deixa vai outra bairrinha. Você vai? É mesmo, rapaz. Você não queria, agora você quer? Quero, quero. Não queria? Não, velho, porque agora é, vou deixar, vem, 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 é, entendeu o que faz? Agora você gostou da ideia de ter seus netinhos agora, né? É, claro. Pronto, entendeu? Então valeu. Mas acabou, doem quem doer. Doem quem doer. Acabou. Vem mais. É. Pé de panozinho. É. Pézinho de pano. Isso, é, acabou. Então é isso aí, galera, essa aí foi a, não é nem uma resenha, né? Isso aí foi o vídeo de hoje. É, não, mas é verdade. Notícia algo triste, porque quem gosta de animal, galera, que gosta de animal aí, sabe que a gente não deu tempo nem que se ia pegar tanto assim, né? Só que é isso mesmo. Obrigado, galera. Fala, vem o outro aqui, ó, galera, olha quem vem aqui, ó, Toby. Vem cá, Toby. Vem cá, vem cá. Aqui, ó, galera, ó, esse cachorro aqui, ó, é um cachorro que a gente meio que adotou ele, só que ele, só que ele tem dono, só que aqui é gaiata, é traíra. É. Aqui aprendeu, ele viu o Nau ensinando pé de pano, aqui, ó, brinca comigo numa boa, mas eu alterar a voz com o Nau aqui, o bicho pega, começa a uau, 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 é verdade, é verdade. Ô, é, eu falo, não é pé, tchau, seu mal educado, saia, calma, nada não, não é nada não, rapaz. Não é nada não, tô vendo, não é nada não, Toby, calma, calma, vai, se saia. Então, galera, essa foi a resenha de hoje, fica com Deus, curta seu carnaval com consciência, olha lá, olha suas cachaça mal tomada, se alguém pisar em seu pé, peça desculpa. Isso, 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 isso. Se você tiver seu carrinho, deixe seu carro em casa, pega um, um táxi, um Uber, vai de bicicleta, vai andando, quem tem fé, vai a pé, deixe, deixe o estresse em casa e vai curtir, vai com o clima de curtição. Bom carnaval pra todo mundo, durante esses dias a gente vai trazer uma resenha de carnaval, o que nós vamos fazer carnaval é tentar cobrir que esse homem aí some, viu, esse homem some, galera. É isso mesmo, valeu galera, fique com Deus, um abraço. Ih, só foi porque você olhou assim pra lá. Deu o like lá, o like, deixa o like, deixa o comentário aí. Foi porque você olhou pra cima assim, ó. Ah, não lhe interessa, viu. Ah, não começa não, não começa não, valeu galera, fique com Deus, um abraço, tá perdido a paciência já, hein pai? Pô, depois a senhora vai dar. Não, 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 desculpa. Não, não, foi mal, foi mal. Tá pensando que cachaça é água e não do canal. Misericórdia, larga essa malvada, menino.